Quase todo mundo conhece, usa ou se não usa, com certeza já ouviu falar do Facebook. O que poucas pessoas sabem é que o fundador dessa rede social, o Mark Zuckerberg, ajuda muitas entidades e instituições do mundo inteiro. Sabe como é que ele faz isso? Em campanhas na própria rede, em que uma mensagem é compartilhada milhares, milhões ou até bilhões de vezes. Pois é, quanto mais compartilhamento, mais chances da entidade receber uma ajuda financeira. E quem está buscando ser beneficiado com essa iniciativa é o Hospital Martagão Gesteira, aqui de Salvador. Oi Mark, é assim que as crianças do Hospital Martagão Gesteira pedem um minuto da atenção do nome mais poderoso da internet na atualidade. Mark Zuckerberg, co-fundador do Facebook, a rede social que hoje atingiu a marca dos 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. O vídeo, postado na rede social no dia 13 de junho, já tem 500 mil visualizações e mais de 20 mil compartilhamentos. Foi gravado com crianças que estão tratando o câncer no hospital. Please, 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 please. Fabrício, de 7 anos, é uma das estrelas da campanha. Emprestou o rostinho e a habilidade para aprender algumas palavras em inglês, em prol de uma boa causa. Agora, ele curte a fama que o vídeo vem proporcionando. Eu vi a mulher que passou no ônibus e falou que viu eu no celular. Que viu você no vídeo. Então, agora você está famoso. Eu espero, sim, né, que o Brasil todo se convença e ajude bastante o Martagão, né, porque é muito importante para a gente, né, que tem esse cílio com um problema. É muito importante ajudar. O objetivo da campanha é chamar a atenção do cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, para que ele viabilize a construção da nova ala de oncologia, que pode ampliar em 40% o atendimento às crianças com câncer. Já há algum tempo há necessidade de fazer uma expansão. E essa expansão foi pensada na construção de um pavilhão específico para a oncologia, onde essas crianças seriam tratadas em um ambiente próprio para elas. O valor da construção do pavilhão está estimado em 9 milhões de dólares. Dinheiro que a instituição que se mantém através de doações ainda não tem. Para a mensagem das crianças do Martagão chegar até Mark, é preciso formar uma corrente de compartilhamento, transformando o vídeo num viral, que vai aparecer nos perfis de gente do mundo inteiro. Artistas como Carlinhos Brau e Cláudia Leite já entraram nessa corrente. E a Brisa, outra estrela do vídeo, espera que a campanha faça ainda mais sucesso, pois ela sabe muito bem a importância disso. Que isso foi a gente para ir para o hospital Martagão. Importante para ajudar o Martagão, né? E vem cá, você gostou de falar inglês? Você já tinha falado inglês antes? Eu não. Eu sou o Mark Zuckerberg. Muito bem, manda um beijo para o Martagão. Artistas compartilhando, que isso é muito importante para essa campanha. E assim, eu fico feliz, as pessoas vêm aqui, ah, lhe conheço, ah, lhe vi, você está famosa. Então, Brisa, é para a gente, nós mães, né? Isso é uma alegria. Tchau, tchau.